Olá, bem-vindos, minhas queridas amigas, mulheres que vencem, glória a Deus. Hoje é o dia especial, o dia que o Senhor preparou. Tem muita bênção para acontecer no programa de hoje. Tem mensagem especial para você de uma das minhas pregações lá em Cotinha, em São Paulo. Foi lindo demais, Deus operou. Tem um testemunho também lindo para motivar a sua fé nesse dia, muito especial. E a dica do dia de hoje, a gente traz a nossa amiga Beatriz Dantas. Ela vem dar dicas preciosas, falando sobre a importância da água na nossa vida. Eu sei que tem muita gente que passa o dia, às vezes, sem beber um pouquinho de água. Então ela vai contar para a gente a importância de beber água, vai contar para a gente como fazer isso. Se você não consegue, olha, tem que tomar água, né? A gente tem que se cuidar. Deus faz a parte dele, a gente faz a nossa. Ele faz o impossível, a gente faz o possível, né? E graças a Deus por isso. Vamos começar o programa de hoje trazendo essa mensagem que está linda. Vai falar ao seu coração. Quem estava conosco no programa da semana passada já começou a acompanhar. Então hoje você vai ver o desfecho dessa mensagem que está linda demais. Vai falar ao seu coração. Posso te dar um conselho? Para tudo o que você está fazendo agora. Receba essa mensagem de fé e daqui a pouquinho eu volto. Vamos lá. Presta atenção aqui para mim que é coisa séria. Além do fluxo de sangue, ou seja, além da doença que ela tinha, ela também provavelmente adquiriu uma série de inseguranças. Porque 12 anos você sozinho, ninguém foi criado para ficar só. Nem o ser humano pode dizer, eu sou independente, não dependo de ninguém. Mentira. A pandemia provou que todo mundo depende de todo mundo. Né? Todo mundo é dependente, principalmente de Deus. Né? Então essa mulher, ela adquiriu provavelmente uma insegurança grande. E além disso, ela ficou sem nada. Porque a Bíblia diz aqui que ela sofreu muitas coisas. Em outras traduções, essa palavra havia padecido muito com muitos médicos. Em outras traduções, no estudo que eu faço da minha Bíblia, diz aqui o seguinte, que ela sofreu muitas coisas com vários profissionais. Com vários estudiosos. Nossa, mas o seu caso... Olha, não sei, isso aí deve ser culpa sua. Essa mulher, provavelmente, ela ficou também com muitos traumas. Porque a Bíblia diz que ela sofreu muitas coisas. Ela pode ter sido hostilizada na rua. Sai daqui, ô suibura. Não. E outras, outras coisas mais. Os próprios preconceitos dos próprios médicos. Aqui, então, o que eu quero trazer pra você aqui? Eu não quero só trazer uma mulher doente fisicamente. Aqui tem o papel de uma mulher que perdeu todo o seu dinheiro. Uma mulher que não podia trabalhar. Então, você vê aqui uma série de problemas que estavam acontecendo com ela financeiramente, físico e emocional. Então, você pega uma mulher aqui que está no seu limite. E muitas mulheres aqui estão no seu limite. Pastor, eu estou no meu limite. Eu não sei o que fazer mais comigo. Eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Eu não sei mais o que fazer com o meu casamento. Então, é a hora de você tocar nas vestes de Jesus. Como é que é isso, pastora? Você vai ver aqui agora. A Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Indo a pior. Versículo 27. Só que a mudança na vida dela começa a acontecer no versículo 27. E ouvindo falar de Jesus, veio por de trás, entre a multidão e tocou em sua vestimenta. Presta atenção aqui em mim. A Bíblia diz que já tinha uma multidão. E ela usa uma estratégia de ir por trás para que ninguém pudesse vê-la. Eu imagino essa cena. Ela vai por baixo e ela toca na orla do mando do Senhor. Mas toda a multidão o apertava. E por que ela fez isso? Presta atenção. Então, o primeiro passo. Ela ouve falar do Senhor. Mas ela não fica só ouvindo. Tem muita gente que está na igreja que só ouve. Eu estava assim antes de tomar uma decisão. Eu só ouvia, ouvia, ouvia e não praticava. Irmão, aprende uma coisa de uma vez por todas. Tudo, 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 tudo que Deus te fala aqui, Ele espera uma réplica. Ele espera uma resposta. Ele espera que você haja. Lembra do Pedro quando viu Jesus vindo sobre as águas? O que que Pedro falou? Ô Jesus, se é o Senhor, me mandem ter contigo aí sobre as águas. Jesus falou, vem. Ele deu uma palavra, não deu? Pode vir, vem. E Pedro foi, andou sobre as águas. Ele viveu o sobrenatural porque ele obedeceu a palavra do Senhor. Ele ouviu e falou, então eu vou. E pronto. Não precisou Jesus dar o manual. Ô Pedro, põe o pé direito primeiro, sai do barco devagarinho, hein Pedro? Senão tu vai afundar. Foi assim que Jesus fez? Jesus deu um passo a passo? Jesus deu um manual? Não. Jesus só falou, vem. Ele esperou que a fé do Pedro fosse suficiente para ele andar sobre as águas. Jesus te deu a palavra, crê em mim e será salvo você e a tua casa. Ele espera que você creia. Ele espera que você haja conforme a palavra dele diz para você agir. E quem vai fazer o impossível? É ele. O problema é que a gente quer fazer o impossível. A gente quer fazer o mais difícil. Mas o mais fácil que é crer, perseverar, estudar a Bíblia Sagrada, ver o que Deus está falando com você, é muito difícil, é muito complexo. Demanda tempo. Ah não, é 30 minutos? Imagina Deus, não dá, eu tenho que trabalhar. Não, eu tenho filho para cuidar. Eu tenho marido para alimentar, muita coisa. Vai continuar na mesma. A vida continua na mesma. Aí você sabe, sabe o que vai acontecer? Vai passar uns 5, 6 anos, 7 anos, 20 anos. Aí o diabo vai vir contra você, vai te acusar. Vai fazer você achar que você é uma derrotada, que você não ora direito, que você não faz direito. Vai vir a culpa, vai vir a frustração. Aí você acha que Deus tem os escolhidos, que Deus tem os prediletos, e você não faz parte desse seleto grupo. E você vai ficando uma mulher frustrada com Deus, que é uma das piores frustrações que alguém pode ter. A frustração, na verdade, é um dos sentimentos mais demoníacos, na minha opinião. Quando você espera alguma coisa, e aquilo não acontece. Seja de alguém, seja uma situação, a frustração, aquela espera, aquela ansiedade, que você tinha certeza que ia acontecer algo e não aconteceu. Então, o que traz para nós aqui? Essa mulher fez algo diferente. Ela ouviu, Jesus está passando. Eu tenho que fazer algo diferente dessa multidão. Eu vou lá tocar. Mas por que ela tocou? Porque no versículo 28, olha o que ela dizia para ela mesma. Porque dizia, se tão somente tocarem suas vestes, sararei. Presta atenção aqui em mim. Olha aqui para mim, igreja. Essa mulher ouviu, e ela tocou, porque ela disse para ela mesma, se eu tocar, eu vou sarar. Sabe qual é o problema nosso? O nosso problema é que durante a nossa caminhada com Jesus, o nosso discurso muda. Todo mundo começa na fé, né? Como dizia aqui, eu quero voltar ao primeiro amor. O seu primeiro amor é, eu vou conseguir, vai tudo dar certo. As portas vão se abrir e tudo vai ser lindo. As coisas não começam a ser como você talvez planejou. E aí o seu discurso começa a mudar. É, de vez em quando está certo. Vamos ver, Deus, se o Senhor está comigo ou não. Olha como o discurso muda. O seu discurso mudou. Então o resultado também muda. O resultado não é o mesmo, porque nós mudamos a maneira de pensar primeiramente e depois a maneira de falar. Aquela mulher quando ouviu Jesus falar dele, ela então pensa, agora é a minha hora. Agora eu vou fazer diferente da multidão. Ela vai lá e toca e olha aqui o que ela diz aqui no versículo de número 29, a Bíblia Sagrada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Repete comigo, sentiu. Sentimento. Fala. Isso pode ser um grande problema para muita gente. Os sentimentos que sentimos são inevitáveis. Você vai num médico ouvir um diagnóstico ruim, você vai sentir tristeza. Você vai sentir medo. Não adianta negar, porque todo mundo aqui vai sentir. Ah, meu filho foi mal na escola. Ah, você sente uma incapacidade. Onde foi que eu errei? Você sente aquela situação. Ah, meu filho está andando com más companhias. Está nas drogas. Está preso. Você sente culpa. Principalmente mãe. Mãe sempre vai sentir culpa em qualquer situação. Né? Mesmo estando certa. E aí, você vai sentindo. Você vai sentindo. Você vai sentindo. Você vem na campanha. Você sente. E o problema também acontece quando você não sente. Fui na igreja, pastor. Eu não senti nada. Eu fui na... Aí você começa a arrumar problema no pastor. É o problema que não está bom. Porque você não está bem. Então, porque você não sentiu. Aí o problema sempre vai estar no outro. Ah, esse pregador é muito fraco. Porque eu não senti nada. Tem alguma coisa errada, né? Como diz o meu amigo, daqui a pouco está um porte fazendo xixi no cachorro. Né? No sofá, sentando na gente. A coisa está tudo trocada. A Bíblia diz que eu não tenho que sentir. Eu tenho que crer. A fé não é pelo sentir. A fé não é pelo ver. Então, fé é o contrário daquilo que a gente está sentindo. Tem horas que você sente raiva. Mas você tem que rir. Estou cheia de raiva, irmão. Mas estou rindo. Então, a gente precisa... Eu vou dar vazão a tudo que eu sinto. Ou o que eu não sinto. Eu não preciso sentir arrepio para ouvir a palavra de Deus. Quando eu estou ouvindo o missionário, que eu também sou membro igual você. E todo sábado, eu já ouvi minha palavra hoje. Estava lá na nossa sede agora de São Paulo. Vim direto de lá. Estou lá desde as seis horas da manhã. Ouvi lá a mensagem. Ouvi a palavra. Vê se eu senti algum arrepio. Senti não. Senti nada. O que eu senti foi Deus falando comigo através da palavra dEle. É, minha amiga. É a única segurança que a gente tem. Pode ter certeza disso. Deixa eu lembrar você que nós estamos disponíveis para te ajudar nas redes sociais oficiais das Mulheres que Vencem. Então, acompanhe a nossa programação. Acompanhe o nosso trabalho através do Facebook e do nosso Instagram. Aqui de São Paulo, Mulheres que Vencem SP pelo Facebook e também pelo Instagram. Mas você que me assiste de qualquer lugar deste Brasil, o nosso trabalho das Mulheres que Vencem está aí no seu estado. Nós temos esse trabalho em todo o Brasil. E você pode e deve acompanhar as campanhas das Mulheres que Vencem que tem acontecido na sua cidade, no seu estado. Basta você digitar Mulheres que Vencem e a sigla do seu estado, RJ, enfim, MG. E aí você consegue acompanhar todo o trabalho que está sendo executado ali. E também você pode solicitar por ajuda espiritual, acompanhamento. Pastor, eu estou precisando. Tem muita gente que me acompanha aí e que precisa da ajuda de uma mulher de Deus. Então, você vai ser aí amparada através da palavra, tá bom? Sempre através da palavra de Deus, tá ok? Então, mande mensagens para nós. Você também pode acompanhar o conteúdo de vídeos e mensagens através do nosso YouTube oficial. Mulheres que Vencem. Lá pelo YouTube você também é edificada com mensagens de todas as mulheres líderes que nós temos em todo o Brasil, tá bom? E lembrando também que através do nosso WhatsApp oficial, você pode e deve deixar ali seu pedido de oração, seu testemunho. Você que quer enviar uma mensagem para nós, pode enviar. É o 11-989-4198-44. O nosso WhatsApp oficial, tá bom? Não se esqueça. Vamos então para a segunda parte, ou melhor dizendo, a última parte da mensagem. E você que está precisando de uma renovação espiritual aí, você vai ver que mensagem linda para a gente terminar então essa parte da mensagem de hoje. Vamos ver. O problema é que você para de tomar posse das mensagens. E aí Deus para de falar com você. E aí qualquer coisa parece vazia para você. Qualquer coisa para você, tanto faz. E aí daqui a pouco o pastor começa a falar, e você fala, nossa, mas eu já ouvi essa mensagem. Aproveita para ouvir de novo, porque se Deus está permitindo você ouvir, é porque você tinha que ouvir de novo. E isso, quantas vezes eu já li tantos versículos e Deus vai falando comigo sempre coisa nova. Deus fala conosco através da mensagem dele. Aquela mulher ouviu, ela reagiu da maneira certa, e ela não voltou atrás das suas palavras. Ela não teve dúvida. Mas a chave da mensagem que eu quero trazer para você está aqui. Presta atenção agora, hein? No versículo de número 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, presta atenção aqui, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Presta atenção aqui em mim, ó. Jesus olha para trás e fala assim, ó. Alguém me tocou. Pode parecer engraçado, porque a Bíblia diz duas vezes que uma multidão apertava Jesus. E Jesus olhou e falou assim, quem me tocou? Aí imagina o burburinho, né? Aí os discípulos já encheridos, né? Intrépidos. Jesus, como assim quem te tocou? Olha aí uma multidão de gente está te apertando, como é que a gente vai saber quem te tocou? A Bíblia diz que ele olha ao redor para saber quem tocou. Ou seja, ele sabia que não era quem estava na multidão. Ele sabia que foi alguém determinado. Quando nós chegamos na presença de Deus com confiança, a resposta sempre vem, minha irmã. Na hora que você vai orar, para de ser aquela mulher insegura, e nós vamos orar sobre isso daqui a pouco. Aquela mulher que chega, ai meu Deus, pernuda pai. É muito bom chorar. Chorar lava a alma, né? Como dizem, né? Chorar é gostoso para o ego, para o corpo, né? Parece que você dá aquela sensação de bem-estar. E é isso que é cíntico, é a mente comprovada, né? Mas isso não é resposta às suas orações. Chorar na presença de Deus é bom, é gostoso, ele ouve, mas isso não é resposta. O Senhor espera de nós, como os seus filhos, que nós cheguemos na presença dele com confiança. Confiança no quê? Na gente mesmo? Não. Confiança na palavra dele. Minha irmã, olha aqui para mim, você acha de verdade? Responda para você mesmo. Você acha de verdade? Que você, na hora que você vai orar, fala, Deus, me ajuda, olha para mim. Tem até um louvor bonito, né? Olha para mim. Aquele drama, né? Para Deus, que a gente faz mesmo, não tem como, né? A gente faz, mas isso não é suficiente. Você acha mesmo que Deus vai olhar para você? Ah, tadinha, né? Está sofrendo muito. Daqui a dois dias eu respondo ela. É isso? Ou então você acha que Deus fala assim, Ah, tadinha dela, está ajoelhada no milho. Ah, eu vou descer lá para ajudar. Você acha que é isso? Quando Deus vê a gente se desesperando, eu acredito que Ele deva pensar, Meu Deus, mas eu já dei meu filho para ela. Para que ela tomasse posse de tudo que Ele fez por ela. Conquistou saúde, vida e vida com abundância. A gente chega na presença de Deus sem confiança, porque a gente não conhece a palavra. Então a gente não sabe o que falar. É por isso que a sua oração não passa de cinco minutos. Porque na hora que você vai orar, você só sabe pedir. O que não é o erro. É porque você ainda não conhece, não é culpa sua. É porque você ainda não aplicou o seu coração em conhecer. Porque o dia que você conhecer, sua oração vai durar duas horas. E não é porque você não tem tempo. Você é que não vai querer sair da oração. Você vai acordar até mais cedo para orar. Porque sua oração vai ter argumento, vai ter base, vai ter começo, meio e fim. Meu Deus, a Tua palavra diz que eu posso todas as coisas do Senhor que me fortalece. É a Tua força que eu preciso. Isso é orar. É orar com base no quê? No que Ele já te disse. É orar tomando posse. Meu Deus, meu casamento está um inferno. Eu não sei aonde foi que a brecha foi aberta, mas eu peço que o Senhor me mostre agora em nome de Jesus. Isso é orar com confiança. Isso é uma oração eficaz. E toda oração que você começar, ela deve trazer paz no final. Assim era o salmista Davi. Quem aqui já leu os salmos do salmista Davi? Os salmos de Davi, pode reparar, quase todos eles começavam com angústia. Angustiados, meu Deus. Eu errei horas 15, claro, e a gente está perdendo tudo. Mas eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor me levanta, eu sei que o Senhor é um Deus que me ajudou e tal. E quando o Senhor estava comigo, quando eu cuidava das ovelhas, olha aí como Ele terminava a oração. Ele terminava confiante. Ele terminava confessando que a palavra de Deus tinha respeito dEle. Não tem problema você chorar, dizendo, Deus, meu filho está nas drogas, onde foi que eu errei? Passado? Não vai resolver teu futuro. Se o problema bateu lá na tua porta, para de ficar pensando, Deus, onde foi que eu errei? Você vai gastar sua energia, horas de oração. Meu Deus, me mostra o que está em locundo. Só se Deus quiser te mostrar, minha irmã. Porque olha aqui para mim, você descobrir o que você fez de errado lá atrás, não vai mudar nada. Deus está te mostrando o que você tem que fazer a partir de agora. Ai, onde foi que eu errei? Ai, só pode ter sido aquele pecado que eu cometi há 20 anos. Adeus não me perdoou. Ai, que mentira. Que mentira de Satanás impedindo você de orar? Impedindo você de ter comunhão com Deus? Muitas aqui não oram porque sentem culpa na hora de orar. Na hora que vai orar, o inimigo vem na mente, lá no ouvido dela e fala assim, não adianta você orar, não. Deus não vai ouvir. Você acabou de gritar com o teu filho, vai orar. Você acabou de praguejar a casa inteira, tu vai orar. É aí que tu tem que orar mesmo. Olha aqui para mim. Minhas irmãs, presta atenção que é a coisa séria que Deus está falando com você hoje. Por que que Deus, por que que o Senhor Jesus olhou para trás e esperou uma resposta? Agora que você vai entender. Agora que é a parte mais bonita da história. A Bíblia diz que aquela mulher sentiu estar curada. Mas isso talvez não seria o suficiente para ela. No próximo mês, essa mulher ia sangrar de novo, sim ou não? Eu não ia. É o normal, é o esperado. Essa mulher ia ter o mesmo problema depois de um mês. Ela poderia ou não poderia ser tentada a achar que ela não tinha sido curada? Quantos aqui já não passaram por isso? Você tem certeza, convicção daquilo, mas aí o diabo vem e coloca aquela dor de novo. Ixi, caramba. E agora, hein? O que Jesus queria fazer com ela? O que você vai ver que Ele fez aqui. Presta atenção. Versículo 33. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dEle e disse-lhe toda a verdade. Olha aqui para mim. Ela tirou a máscara, né? Ela foi ela mesma. Ela disse toda a verdade. E o que Ele respondeu no versículo 34? E Ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. A Bíblia diz que quando ela tocou, ela já sentiu estar curada. E que o sangue já tinha parado, cessado. Mas Jesus precisou dar essa palavra para ela, porque no mês seguinte, quando o sangramento voltasse, e ela pudesse ser tentada a falar, hum, será que voltou? Não voltou não, porque Jesus olhou para mim e falou que eu já estava curada, porque a minha fé tinha me salvado. O que ela tinha agora? Além do sentimento, ela tinha a palavra. Quem tem a palavra, não desanima, independente de qualquer coisa que esteja sentindo na hora. Minha irmã, você vai voltar a sentir tristeza. Minha irmã, você vai voltar a sentir frustração. Você vai vir numa campanha, talvez, que o pastor vai fazer e talvez você determinou e tal, chegou em casa, o marido está igual, o filho está igual, a situação financeira parece que não muda. Você vai ser tentada a achar que Deus não está trabalhando. Você vai ser tentada a achar que a sua oração não está sendo ouvida. Mas se você tiver a palavra, então você vai ter tudo o que você precisa para permanecer e vencer. Se você te... Jesus foi tão lindo, tão maravilhoso, misericordioso. Ele sabia que aquela mulher já estava curada, mas ele precisava olhar para ele e falar, filha, a tua fé, ou seja, esse seu ato de fé, ele curou você. Vá em paz e seja curada desse teu mal. Ou seja, ele decretou no mundo espiritual que ela estava curada e que o inimigo era obrigado a bater em retirada. e assim nós temos que fazer na nossa casa. Sua casa é o inferno? Coloca os dois pés que Deus te deu, lindos e que anunciam as boas novas. Crie esse hábito. Chega na tua casa do teu trabalho, coloca os dois pés e fala, a benção de Deus chegou aqui. A Bíblia diz que eu sou luz em meio às trevas. A minha casa é o inferno. A benção chegou. A luz chegou. Ai, no meu trabalho, pastora, meu chefe mexe com força oculta, é uma música esquisita. Ai, quando eu chego lá eu arrepio. Sai fora, minha irmã. Seja de Deus. Deus está esperando você usar essa autoridade que Ele te deu. Ah, eu vou lá para o trabalho que a minha chefe, a minha patroa, é isso. Minha irmã, eu estou chegando lá com a benção. Vai todo mundo se converter lá, pastora. Não sei como, eu sei quando eu passo eu planto. Ah, mas não posso nem abrir a boca, então eu oro. O crente nunca vai ser calado porque a gente tem a arma da oração e a oração ninguém cala. Não adianta. Ah, eu não posso falar do Evangelho, eu não posso falar da palavra, mas você pode orar. Tem três maneiras de você ganhar uma pessoa para Jesus. Pregando para ela, dando o seu testemunho para ela, mudando, mostrando que você é diferente. Sendo cheia do Espírito Santo, você não precisa nem forçar a barra, você vai mudar. Você não precisa fingir que você mudou. Quando você é cheia do Espírito Santo, você muda, tá? Ou seja, pregando, dando bom testemunho e orando por ela. Três receitas infalíveis para você ganhar uma pessoa para Jesus. E por que não ganhou até agora? Talvez porque perdeu o foco. Perdeu o foco. A mulher do fluxo de sangue não perdeu o foco. Se eu tocar, eu vou ser curada. Mas o que Jesus fez na vida dela? Muito mais do que ela pedia ou pensava. Talvez você entrou aqui hoje querendo ser curada de depressão, ansiedade, doença, dor. Mas o que Jesus veio trazer para você é vida e vida com abundância em todas as áreas. Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Eu orei lá e quero orar aqui também. Porque eu orei por aquelas mulheres, mas eu sei que tem muita mulher aí do outro lado, pessoas que estão do outro lado que precisam de ajuda. Então eu quero orar por você nessa hora, nesse momento. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que ouviu essa mensagem e que entendeu o que precisa da tua ajuda. Entendeu que a obra precisa ser completa na vida dela. Que muitos, meu Deus, estão fazendo a tua obra até a metade. Muitos estão indo só até a metade, mas não conseguem avançar. Por quê? Não estão sendo renovados espiritualmente. Eu te peço, Pai, renova essas pessoas. Traga força para que elas possam ir até o final. assim como Jesus também falou com aquela mulher que ele venha falar com essa pessoa também. Para que a obra seja concluída completamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo todo o espírito do engano desta vida, toda a obra do inferno que vem matar, roubar e destruir a fé e a confiança desta pessoa e que ela possa ter os olhos voltados para ti somente. Não para as pessoas, para nada, nem ninguém, mas que ela possa ouvir somente a tua palavra e o que o Senhor tem a dizer a esta pessoa. É a minha oração em o nome de Jesus. E você diga amém. Amém? Graças a Deus, toma posse dessa benção em nome de Jesus. Deus é contigo, Ele vai te ajudar, tá bom? A você vencer essas batalhas em nome de Cristo. Glória a Deus. E falar em vencer batalhas, eu quero compartilhar com você o testemunho de uma pessoa que venceu uma grande batalha. Mas olha, coisa séria mesmo. Essa menina, essa jovem, ela tinha um problema de saúde severo. E olha só o que Deus fez na vida dessa menina. Vamos ver. Desde 2005, Geovana e a família são membros da Igreja da Graça. Em 2015, aos 13 anos, Geovana descobre um problema na coluna dela. Eu tinha um desvio tanto na lombar e que, no caso, fazia o meu quadril ser um lado mais alto do que o outro, quanto nas pernas. Nas pernas, eu tinha a diferença de três dedos. Ela era torta mesmo, não acertava. A Geovana não sentava corretamente, assim você não via. Ela sempre estava pendendo para um lado. Então, toda vez que ela ia vestir uma saia, ela ficava enviesada. Tinha dia que ela chegava, ai mãe, estou morrendo de dor, mãe. E aí, a gente foi no médico e ele tirou uma chapa. Era uma escoliose que eles falavam que não tinha cura. Poderia ser tratada. A coluna dela era um S. Ele falou assim, isso é desde bebê. Foi gerada no útero já com um pouco de desvio. E aí, quando ela não cuidava, por não saber até, né, da doença, ela ficou pior. Eles passavam medicamentos. Colocava lá, uso contínuo. Ele falou para mim usar um colete para ajustar a coluna e o médico também passou alguns exercícios para fazer em casa. Ele passava os sapatos com o formato do pé, sapatos altos, para mim não sentir tanto o impacto. E eu teria que parar de fazer ginástica, luta ou qualquer coisa de grande impacto na minha coluna para não piorar o estado que já estava. Foi só piorando. Eu falava, Giovana, a gente vai ficar firme. Falava de Deus isso que ele levou na cruz. Isaías 53, 4, fica firme. E me colocou na fila de espera para a cirurgia descloriosa. Quando veio a Covid que eu perdi parênteses, que eu senti o luto na pele mesmo de pessoas do meu sangue, eu engordei 30 quilos. E com isso, a minha coluna não aguentou. Agosto de 2020, eu fui parar no hospital com uma dor insuportável para respirar e parecia que estava engolindo meus órgãos por dentro. Eu não conseguia respirar por nada, por nada. Eu chorava para respirar. E o médico olhou para mim e falou, é Covid. Eu voltei do médico, falei com a minha mãe e minha mãe me levou no quiropraxista. Ele deitou ela na cama, na maca e ele mostrou para mim. Ele falou assim, olha, olha o desnível que tem. E ele fez uma sessão de quiropaxia, que ele estrala os ossos, ele puxa a coluna para o lugar. Na hora que ele deu o primeiro estralo na minha coluna, eu fiz... Aí ele falou assim, isso não é por Covid. Isso é a coluna dela que está afetando já os órgãos dela por dentro. Ele só igualou e falou assim, vai durar uns dois meses, depois tem que trazer ela aqui de novo para eu fazer outra sessão para ela não ir sentindo tanta dor. E eu nunca voltei atrás. Eu falava para ela, vamos orar, continue em oração. Até que no dia 25 de agosto de 2022, Giovana e a mãe participam da campanha de fé do missionário R.R. Soares, na cidade de Francisco Morato, em São Paulo. E aí chegou a hora das orações. Eu vou querer que na frente agora as pessoas que têm problemas da coluna para baixo, no quadril, na coxa, perna toda. Você tem lordose, escoliose, cifose, é torta a sua coluna, né? Ele fez a oração. Eu já estava sentindo muito calor durante a oração, um fogo queimando. E aí ele falou de dar a volta na igreja toda. Quando eu comecei a andar, eu já estava sentindo um calor, já estava indo para o meio do corpo. Eu já senti uma mão e ela empurrava minha coluna de volta para o lugar porque aqui era reto. Eu vi ela determinada buscando a cura e essa cura chegou. E aí eu olhei para baixo e eu vi que minhas pernas estavam iguais. E aí eu levantei minha mão, fui lá no altar contar uma testemunha. Giovana, o que você sofria? Eu fui diagnosticada desde bebê com escloriose, que era um desvio sério na coluna. E os médicos falavam que era só a cirurgia que resolvia que eu não ia voltar a coluna para o lugar. E quando eu estava dando a volta, eu estava sentindo minha coluna voltando para o lugar. E eu tinha uma grande diferença nas pernas por conta do desvio e eu sempre tive que usar esses tênis de salto. Aí na hora que parou ali, eu tirei o tênis para ver a diferença das pernas e minhas pernas agora estão do mesmo tamanho. Vamos ver aqui agora, vamos ver esse caso aqui. Igual o doutor faz lá no consultório dele. Senta aí. Você vai checar as duas pernas, já deve ter feito há muito tempo e levantá-las e colocar juntas. Olha lá, pessoal. Qual era a diferença? Era muito grande. Eu sentia muita dor. Muita dor pelo desnível. A dor sumiu tudo agora? Sumiu tudo. Andando aqui na volta. E se ela não anda marchando aí, hein? Jesus põe debaixo do pé desse povo o bicho que atrapalha eles e não aguentou. Ele levou tanta pisada de Deus ali com o peso de Deus que ele foi embora. Você está curada agora, Giovana? Qual a sua idade? Eu tenho 20 anos. Você está começando a vida agora. Sua vida vai ser linda. Obrigado, Jesus. Ai, irmão, que coisa linda. Valeu a pena ter esperado cada segundo. Deus honrou ali a fé dela. Graças a Deus eu estou vivendo muito bem. Eu não tenho mais problema de saúde. Eu não preciso mais fazer quiropraxia. Eu ando a dor no pé totalmente sumiu. Usa saia, usa sapato baixo. Eu posso ajudar minha mãe nas compras. Eu posso pegar peso. Já estou fazendo de novo a luta, que é uma coisa que eu gosto. Está casada, está feliz. Eu casei dia 10 de setembro de 2022. Deus é muito bom que até ele me deu presente de casamento. Que ele me deu uma coluna novinha para o meu casamento. Novinha, novinha, novinha. Deus é maravilhoso. Deus honra tudo. Deus honra tudo. Tudo que a gente põe na mão dele não volta sem resposta. É só a gente esperar o tempo certo. Glória a Deus, hein? Esse Senhor é maravilhoso. Obrigada, Jesus. Deixa eu fazer um lembrete para você que é de Bauru, interiorzão de São Paulo. Daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, eu estarei com vocês aí na nossa sede regional fazendo um grande encontro das Mulheres que Vencem. Então, eu, pastora Thaís Benevente, estarei com as Mulheres que Vencem de Bauru e região. Então, eu espero vocês aí. Daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, eu estou chegando aí para te abençoar em nome de Jesus, tá bom? Compartilhe com quem você ama. Tem familiares em Bauru, naquela região? Manda para essas meninas aí que eu vou esperar todas elas lá em nome de Jesus, tá bom? Vamos para a dica do dia. A dica do dia, então, hoje vem falar da importância da água. Minha amiga Beatriz Dantas vem explicando para você dicas para você tomar água e por quê. Vamos ver. Olá, pastora Thaís. Olá, pessoal de casa. Eu me chamo Beatriz Dantas, sou nutricionista e hoje eu vim aqui falar sobre um assunto muito importante, a ingestão de água. Você sabe se está consumindo a quantidade adequada de água no seu dia a dia ou não? Pois muito se fala sobre a quantidade de dois litros diários. Mas ela, não que está errada, mas é uma regra geral, genérica, para todo mundo. Se você quiser saber a quantidade específica para você para atender às suas necessidades, basta apenas multiplicar 35 vezes o seu peso e aí você vai descobrir em litros quanto de água deve consumir diariamente. Não é de hoje que a gente é alertado que somos incentivados ao consumo de água regular e diário, pois ela participa de diversos processos do nosso organismo. Ela está presente nos nossos tecidos, órgãos, unhas, cabelo, pele, enfim. É uma infinidade de funções que ela tem. Eu separei aqui algumas para comentar com vocês, para alertar e incentivar também a você estar consumindo ali mais quantidade e a quantidade ideal de água no seu dia a dia. A primeira, relacionada à circulação sanguínea. Se você não consome a quantidade ideal, a sua pressão pode ter variação, causando um mal-estar ou até alguns casos mais graves. Outro ponto bem importante é a absorção de nutrientes. Não importa, pode ser um prato mais colorido, mais variado, com muita salada e vegetais. Se você não estiver consumindo a quantidade de água adequada, a absorção dessas vitaminas vai ser prejudicada. Muitas delas vão se perder. E o terceiro e o quarto passo é a digestão e a excreção dessa alimentação. Se você não tem uma boa digestão, na hora de excretar os alimentos você também vai ter dificuldade. Vai causar uma constipação, um inchaço, um mal-estar. Tudo isso que não queremos na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então a dica de hoje é beba a quantidade de água ideal diariamente e se você tiver alguma dificuldade, precisar ali de algum incentivo. utilize uma garrafinha de um litro para ficar mais fácil de medir a quantidade diária ou faça uma água aromatizada. Coloque uma rodela de limão, de laranja, uma folha de hortelã, algo que deixe ela um pouco mais saborosa e mais fácil de estar consumindo ali mais vezes ao dia. Bom pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima! E olha, vou acrescentar um pouquinho dessa dica aí, Beatriz, eu faço comigo. Toda vez que eu estou com fome ou acho que eu estou com fome, eu vou lá e bebo um copão de água. Quando eu vi a fome já passou, às vezes é sede, tá bom? Fica com essa dica preciosa aí em nome do Senhor Jesus, tá bom? Minhas amigas, olha, obrigada pela sua companhia, pela audiência, pelo carinho. nós já vamos ficando por aqui. Lembrando que daqui a pouquinho, às quatro horas, eu estarei na nossa sede regional de Bauru ministrando as mulheres que vencem, vai ser lindo. Eu espero você lá, você que pode ir, vá. E você que não pode, eu espero você na semana que vem trazendo mais uma bênção para você. Beijo no teu coração e até lá. Tchau! Tchau!